Lamentavelmente, fotos do corpo da cantora Marília Mendonça durante uma necrópsia vazaram na internet nesta terça-feira, 13. As imagens, que foram divulgadas em redes sociais e aplicativos de mensagens, mostram partes do corpo da artista em uma mesa de autópsia. O vazamento das fotos gerou revolta e indignação entre fãs e familiares de Marília Mendonça, que faleceu em novembro de 2020, aos 26 anos, alguns usuários das redes sociais classificaram o episódio como desrespeitoso e cruel. A assessoria de imprensa da cantora divulgou um comunicado oficial repudiando o vazamento das imagens e informando que irá tomar as medidas cabíveis para punir os responsáveis. É inadmissível que fotos íntimas e sensíveis do corpo de uma pessoa sejam expostas dessa forma. Pedimos respeito à memória da Marília e à dor da família, diz o comunicado. O Conselho Regional de Medicina do Estado onde ocorreu a necrópsia também se manifestou sobre o caso, afirmando que irá investigar o ocorrido e tomar as medidas disciplinares necessárias. O órgão ressaltou a importância do sigilo e da ética médica em casos como esse. A divulgação de imagens de corpos durante necrópsias é ilegal e pode ser punida com pena de detenção e multa, de acordo com o Código Penal Brasileiro. Além disso, a exposição desrespeitosa de uma pessoa falecida pode causar danos emocionais e psicológicos aos seus familiares e amigos. Ainda não se sabe como as imagens vazaram ou quem foi o responsável pelo seu compartilhamento. As autoridades policiais estão investigando o caso. É importante lembrar que o vazamento das fotos do corpo da cantora Marília Mendonça durante a necrópsia é uma violação grave da privacidade e do respeito que devemos ter com as pessoas falecidas e seus familiares. A divulgação dessas imagens sensíveis é ilegal e pode causar danos emocionais irreparáveis. É preciso que as autoridades investiguem e punam os responsáveis por essa atitude desrespeitosa. Nós, do canal, Hora da Notícia expressamos nossas condolências à família e aos fãs da cantora Marília Mendonça.